Mas então eu fiz, trabalhei lá, cara, durante um tempinho, foi tipo dois meses. Dá uma graninha legal ou não? Cara, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, de verdade. Era contratado ou meio por... Eu acho que ele ia me contratar e aí depois ficou empurrando, o contrato não saía, eles fazem muito isso lá, cara. Hoje em dia acho que não faz. Vai ficando. Vai ficando, até que uma hora não funciona mais, você sai, o cara te dá um cachê. Porque eu fui, eu saí do João Kleber porque eu fui fazer uns trotes na Luciana Gimenez. Olha que merda. E eu já tive besuntado de bosta na minha cara. Porra, se você acha... É sério? Aí os caras falam, nossa, deu programa, não deu certo, irmão. Não, você não sabe. Fiz pegadinha pro João Kleber e perdi o emprego porque fiz trote pra Luciana Gimenez. Então assim, velho. Você perdeu emprego por causa disso? É, o João Kleber falou, puta, não, cara, não pode no programa da Gimenez. Os caras trabalhavam uma do lado da sala do outro. Tinha uma briga lá. Tinha uma briga, uma inveja, ciúme, daí ia dar audiência do outro. As putas de umas nóias. Aí você foi fazer essas aí. Eu fui fazer trote na Luciana Gimenez, fiz lá quatro, cinco vezes. A Luciana Gimenez prometeu me contratar durante... Cara, foram meses que eu fiquei fazendo trote lá. E toda semana eu falava, Luciana, eu preciso viver. É, eu preciso viver. Dinheiro. Eu saí do João Kleber e vim fazer trote. Não, semana que vem, fala com a Márcia, fala com a Márcia. Eu ia falar com a Márcia, a Márcia não respondia. O Luciana Gimenez me enrolou meses, brother. E eu nunca ganhei um tostão pra fazer aquelas boças. E eu precisava de dinheiro, porque eu não tinha nada. E nessa época você não fazia comercial ainda, né? Não fazia comercial. Até amanhã você fez comercial pra cara. Foi limpando a porra do sete mil. Ah, é? E consumindo. Consumindo. Mesmo gastando pouco. E eu falando, cara, daqui a pouco eu vou ter que voltar pro Rio Grande do Sul. Não posso voltar. Obviamente, assim, eu gastava pouquíssimo. É, pra comer, né? Se bobear com sete mil reais eu conseguiria viver até hoje. Porque eu não gasto nada mesmo. Então, foda-se. Mas na época eu consegui esticar aquilo. E aí a virada mesmo de ganhar grana em São Paulo, que as coisas começaram a virar. A Trash 80 foi nessa época, não? A Trash 80 aconteceu ao mesmo tempo que eu comecei a fazer publicidade. Ah, então foi depois. Aí, puta, a publicidade, eu ia lá e fazia, de vez em quando eu pegava um filme. Ok que não pegava todo mês, mas assim, um filme que eu pegava, eu ganhava cinco pau. Exato, né? Seis pau. Peguei uns filmes de sete mil reais, assim. Eu lembro de um comercial que você fazia alguma coisa assim. Qual que era isso que você fazia? Vivo. Era vivo, que você tava jantando com alguém e ficava zoando? Isso, zoando com o celular. Ah, é isso, é isso. Então esses aí eram, tipo, cinco, seis pau? Ganhava cinco, seis pau. Aí já ganhava mais uns três meses de respiro. Era um pouco isso, assim. Eu ia lutando contra isso. Então você fazia comercial. Quando eu comecei a me estabilizar e receber uma grana meio fixa em São Paulo, foi trabalhando na noite mesmo. Ah, é? É, foi fazendo striptease. Não sou muito, minha bundinha é show, você não conhece. Não, trabalhando na Trash 80, de DJ. Pagavam bem, então, né? Pagavam porque, cara... Era uma época bombada, aquela festa, velho. Exatamente, era uma festa que fazia muito sucesso. E a galera da Trash 80 deu pra mim e pra um outro DJ chamado Wander a noite de quinta-feira. Nós tínhamos... A noite de quinta-feira não existia. A forte era a sábado ou sexta-sábado? Sexta-sábado bombava muito, bombava muito. Quila pra caralho. Uma quinta começou a dar certo, só que quinta-feira, como eles não confiavam muito... Ou talvez confiavam, não sei. Mas falaram, Rafinha, você e o Wander tocam, vocês dividem. E fica cinquenta por cento pra vocês, cinquenta por cento pra mim. A festa virou de um jeito que talvez nem eles esperassem. Aí eu começava... Aí eu ganhava numa noite, às vezes, mil reais, assim. Porra, pra mim, mil reais. Era lotado lá, cara. O quê? Mil reais. Aliás, o Wander faleceu, cara. Faz dois meses. E puta foda. Era o puta de um parceiro meu. Morreu recentemente, inclusive. E aí a gente fazia isso, fazia essa festa. E nessa época, quem que você conheceu, que você conhece até hoje, assim, de... A Nani, você conheceu nessa época? A Nani, conheci nessa época. A Nani. Ela que falou que o seu apartamento era zoado pra caralho. Era, era, mano.